O que que ocorre? Quando me chamam de mulher empoderada, eu dou na cara. Eu dou na cara. Empoderada é sua mãe. Sua mãe que é empoderada. Por quê? Não depilou as axilas. Empoderada. Tá com aquele negócio desse tamanho, que é a Mata Atlântica. Um pinto de um gambá morto ali embaixo. É, empoderada. É CEO de uma puta empresa. Empoderada. Criou cinco filhos sozinha. Empoderada. Tem coragem de dizer que não quer ter filho. Empoderada. É cantora funk. Pega todo mundo. Empoderada. Empoderada. Ou seja, as pessoas não percebem, elas esvaziam o sentido das palavras. Todo mundo é empoderada. Qualquer. Qualquer coisa. Você faz o que você quer ser empoderada. Não vem me chamar de empoderada. Qualquer lado que você atira é empoderada. Qualquer coisa que eu não sou na vida é empoderada. Eu acho, para mim, é um xingamento. Não gosto disso. Uma ofensa. Uma ofensa. Muito obrigada. Estava querendo essa palavra e não veio à cabeça. É uma ofensa. Porque não tem significado. Aí me colocam, quando me chamam de empoderada, num... O que que você é, então? Num nicho. Num nicho. Ah, eu quero aquela outra palavra. Num cesto. Num cesto. No clube da empatia. Num clube da empatia. Numa caixa. Isso. No clube da empatia. No clube da empatia. Na qual eu não me vejo. Eu não estou nessa caixa. No clube do empático. Né? É. Não do hepático. Do empático. Que acaba se tornando hepático. Mas, professora... Perfeito. Maravilhoso. Mas, professora... Mas, professora... Então, você é o que? Se você não é empoderada. Você é uma mulher independente, provavelmente, sim. Sim. Independente. Casada, solteira, não sei a tua condição. Divorciada. Você é divorciada? Sou. Com muito orgulho, com muito amor, né? Tem aquela música, né? Eu amei ser divorciada. Amei. Você está divorciada ou você está namorando, professora? Me dá enrolada. As duas coisas. As duas coisas, é. As duas coisas. Eu assinei ali o direito de imagens. Ah. Aí estava lá escrito... Como é que é? Divorciada. Estado civil. Eu coloquei divorciada. Mas você, então, está com outro... Divorciada. 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 Obrigado.